Olá, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Vivian Poussa, sou brasileira, moro há 27 anos na Alemanha e estou extremamente feliz de estar aqui, na Alemanha, me conectando com você no Brasil e no mundo. No vídeo de hoje eu quero falar com você, que está com muitos conflitos no seu relacionamento, que está preocupada com o seu relacionamento, de repente um relacionamento fixo, um casamento, um relacionamento virtual ou à distância, e você está se sentindo muito inseguro, muito insegura com essa situação, sentindo o relacionamento frio, tendo alguns probleminhas, a Cigana Esmeralda vem aqui hoje para trazer mensagens para você, direcionamentos, talvez algumas dicas para você mudar algo que possa ser mudado. Tudo o que você deve fazer é se concentrar, ter muita fé, pedir os seus mentores espiritual, a sua mentora, que venha se comunicar com você através dessa tirada de carta, porque a Cigana Esmeralda está aqui energeticamente, mas a sua mentora, o seu mentor, pode vir aqui e te dar uma resposta. Eu vou marcar, tá? O casal, você se concentra, respira fundo e deixa fluir, porque a energia vai fluir e você vai obter uma resposta, um direcionamento hoje. Aqui eu tenho o casal, tá? Marcado. Vamos tirar um círculo de cartas e vamos ver o que a Esmeralda tem para falar sobre o seu relacionamento. e a Cigana Esmeralda tem para falar e até para a Cigana Esmeralda tem para falar sobre o seu relacionamento. E aí Vamos lá. Vamos lá. Tirei sete cartas, tá? De acordo com a minha intuição. Tirei sete cartas. Veio pra ficar. É algo que pode firmar muito, tá? Se não tem um casamento aí, isso pode vir a um relacionamento sério. Então, tem prosperidade nessa relação, então de repente você está aí num virtual ou num relacionamento à distância, não conhece muito bem a pessoa e a pessoa do tipo que não fala muito. Então, pode ter certeza que uma das partes tem consigo uma prosperidade bastante satisfatória, tá? Existe sentimento. Eu diria que no caso, os conflitos que está tendo entre esse casal aqui que me aparece é por causa de ciúmes, porque uma das partes demonstra ser promíscuo ou promíscua. Demonstra. O que que é demonstra? De repente uma pessoa muito brincalhona, uma pessoa com espírito muito jovial e você fica aí desconfiado ou desconfiada de alguma coisa. Mas eu vejo aqui um casal, tá? Né? Firme. Se não está firme, vai ficar firme. Que tem uma jornada ainda muito linda pra seguir. Vamos tirar uma segunda rodada de cartas pra ver o que sai mais, tá? Então, o que eu vejo aqui é um relacionamento que tem tudo pra dar muitos frutos e vamos ver esses conflitos aqui. De fato, tá? Prosperidade muito grande pra esse casal, pra essa pessoa. Aqui o jogo confirma muito sentimento, confirma novamente muitos conflitos e pede pra ter muito cuidado, tá? Porque olha aqui. Se você começa num relacionamento, você está aí num relacionamento, num casamento, que na realidade está bem, mas você está aí tendo alguns conflitos pequenos, isso pode agravar com o tempo. Entende? Porque aqui você tem uns conflitos sentimentos, tá? Aqui tem cartas muito positivas. E molestar realmente o relacionamento, trazendo coisas negativas lá na frente que você pode não gostar. Porque se você é uma pessoa extremamente ciumenta, ciumenta, tem muito medo de perder o outro, justamente porque é tudo maravilhoso. E o outro, a pessoa é uma pessoa realmente fiel, uma pessoa que está aqui, sendo verdadeira e sincera com você. Você fica atraindo essa energia negativa, cansando o outro, tá? Com isso, pode levar realmente a atrair uma situação que você possa não gostar lá na frente. O jogo confirma novamente felicidade pra esse casal. E o que eu vejo aqui também pra vocês, que eu vejo muito positivo, é uma sexualidade alinhada. O que quer dizer isso? Que vocês têm uma compatibilidade sexual grande. Isso é extremamente importante, porque, infelizmente, as pessoas lidam com sexo no dia de hoje de uma maneira, assim, muito leviana. Mas o sexo é uma coisa divina. Aqui um relacionamento que tem prosperidade financeira, existe amor, né? Tem os seus altos e baixos, que é normal do dia a dia, precisa trabalhar pra melhorar isso. E ter uma sexualidade alinhada. Então, esse casal tem tudo pra ser feliz e prosperar muito. Então, procura, né, você ou o outro, ter, assim, mais controle emocional, se no caso for você que está aqui. Analisa se for o seu conjugo, o seu parceiro, que seja uma pessoa, assim, um pouco descontrolada emocionalmente. Procura sempre o diálogo, a conversa, pra evitar que isso se agrave e traga problema pra vocês lá na frente. Mas é o que eu vejo, um relacionamento com uma plenitude muito grande. Tem tudo pra dar muito certo e ser feliz. Muito feliz estou por você, por essa tirada de carta. Então, foi essa retirada de carta do dia de hoje, né? Relacionamento, namoro, casamento, também é um grande problema da humanidade, né? Todo mundo quer prosperidade, um namorado, um marido, uma esposa, ninguém quer ficar sozinho, né? Então, é também uma grande carência que os seres humanos têm, além da prosperidade financeira, de ter um relacionamento pleno. Mas é preciso analisar e pensar o que a gente tem feito, né, pra ter essa plenitude num relacionamento, né? Você está bem consigo mesmo? Você está feliz consigo mesmo? Você está trabalhando no seu autoconhecimento, no seu interior? Se sim, parabéns, você vai ter um relacionamento pleno. Porque uma pessoa totalmente enferma, cheia de problemas, interior, exterior, dificilmente vai conseguir uma plenitude num relacionamento. Então, o que eu procuro explicar pras pessoas que vêm até mim em busca de uma palavra, que seja através do trabalho de coach, relacionamento que eu faço, ou leitura de baralho, é que a gente tem que solucionar os próprios problemas primeiro, pra se entregar a um relacionamento e ser feliz. Porque assim, dois problemas juntos vai dar um grande problema. Então, você arruma a sua casa, o outro arruma a casa dele e junta, e assim pode seguir a vida e crescer muito junto. Tanto emocionalmente como financeiramente, vem a plenitude como um todo. Procurar um relacionamento naquela fase que você está muito ruim, com a baixa autoestima, você não vai atrair coisa boa. E se você que está num relacionamento, que é essa tirada que foi pra você, conserva isso. Procura caminhos pra solucionar esses conflitosinhos, porque tem tanta gente infeliz por não conseguir nem um namorado, nem uma namorada, a procura e não encontra. Quem tem, tem que dar muito valor. Até a próxima semana. Tchau.